Fala galera, nesse vídeo eu vou dar uma dica bem rapidinho pra vocês de como fazer fotografia noturna. Eu vou fazer esse vídeo e vai ter a segunda parte com algumas dicas diferentes, hoje vai ser somente uma dica rápida. O principal da dica que eu quero dar hoje é o horário. O horário é super importante. E na minha opinião o melhor horário pra você fazer fotografia noturna de longa exposição é o horário depois que o sol abaixa, depois que o sol sumiu do horizonte, o céu ainda continua iluminado, azul ou alaranjado dependendo do dia, as luzes da cidade começam a se acender. No caso aqui, 8 horas da noite foi esse horário mágico, vamos dizer assim, em que a luz natural ficou balanceada com a luz ambiente. Fica bem legal, você consegue capturar tanto as nuvens, o céu, como a cidade e uma iluminação praticamente igual. Não fica aquele contraste muito alto e isso eu acho muito legal. É muito melhor do que você fotografar à noite quando o céu já está totalmente escuro. A diferença é se você fizer uma foto mais cedo e uma mais à noite, depois que o céu está totalmente escuro, a diferença é grande. E na minha opinião, pra mim, o horário mais cedo dá uma imagem totalmente diferente. Sem contar que se você fazer fotografia à noite, depois que o céu já está todo escuro, tiver o céu carregado de nuvem, o céu vai ficar com aquela cor acinzentada, uma coisa meio estranha. Se o céu estiver limpo, aí com algumas estrelas fica bem legal também. Não tem certo e errado, tá bom? Não existe certo e errado na fotografia. Mas, na minha opinião, o horário antes do céu ficar escuro é o melhor, depois do pôr do sol, fica muito show. Então começa a reparar esse horário em que o sol some do horizonte já e as luzes da cidade começam a se acender, que vocês vão ver que dá pra fazer fotografias bem legais. Como já vai estar relativamente escuro, você consegue fazer longa exposição, de 5 segundos, com o obturador fechado no máximo, né? E o ISO no mínimo, você já consegue fazer longa exposição. Essa é a dica rápida de hoje. No próximo vídeo, que eu vou fazer de fotografia noturna também, aí eu vou dar algumas mais dicas de equipamento, equipamento que eu uso, de composição, essas coisas assim, tá? De fotometria. Ah, se vocês quiserem ver o vídeo completo desse dia, é só vocês acessarem o meu novo canal, que é o canal Bruno Camargo, que é o vlog do dia, tá? Então eu fiz um vlog de hoje e eu tirei somente essa parte da dica pra postar aqui no Beginners, pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem ver o vídeo completo do vlog do dia todo, vocês acessam o canal Bruno Camargo, que está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho